Piora o estado de saúde da Vanusa, a cantora respira com a ajuda de aparelhos. A filha, Aretha Marcos, se emociona ao falar da mãe e pelas palavras dela, a situação da Vanusa é realmente bastante delicada. Ai, gente, olha, a Vanusa agora ela foi entubada e respira com a ajuda de aparelhos. Ela está internada em Santos, no litoral aqui de São Paulo, desde o começo do mês agora de setembro, né? Ela começou com uma pneumonia, nos últimos dias a pressão arterial e a saturação dela estavam baixas. E olha, vamos ver agora a Aretha, uma das filhas da Vanusa, falando aí sobre a piora da mãe. Minha gratidão eterna, a beleza da estrela de Vanusa, Que honra minha mãe, que me deu a oportunidade de estar aqui, de ser sua filha, de ganhar o seu DNA genial do pensamento, da música, da sensibilidade e principalmente da personalidade, da coragem de ser tudo que eu sou. Eu aprendi com ela, minha filha vai pelo mesmo caminho, meu menino também, e isso é uma gratidão eterna. Que toda dor nos torne sempre cada vez mais gratos e humildes perante a grandeza que é passar pela existência e ter a oportunidade de deixar a sua digital no mundo. Salve, Vanusa! Triste, né? A Aretha, o repórter Jean Sgarbi está em Santos e tem outras informações sobre o estado de saúde da cantora. Alô, Jean, boa tarde. Olá, Gotino, Fabiola Lombardi, boa tarde para vocês. De acordo com a assessora da cantora Vanusa, ela apresentou uma piora nas últimas seis horas e agora precisa de auxílio mecânico para respirar. Ela deu entrada no hospital no último dia 5 de setembro com problemas respiratórios e retenção de líquido. No dia 12, ela precisou ser transferida para a UTI porque estava com problemas para respirar e também de pressão. Dias depois, a cantora foi diagnosticada com pneumonia e anemia. Há alguns anos, Vanusa luta contra a dependência de remédios, crises de depressão e complicações causadas pelo mal de Alzheimer. Nos últimos 11 anos, a cantora precisou ser internada algumas vezes. Segundo Rafael Vanuti, um dos filhos dela, o vício por remédios começou durante o tratamento de depressão. Desde então, a cantora trocou algumas vezes a clínica e viu a saúde ficar cada dia pior. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado a nossa torcida, sem dúvida alguma.